Cara, nem começou o jogo ainda! Olha como é que os caras estão, mano! Nem começou o jogo! Olha isso aqui, rapaziada! Que loucura! Passou como quis! Mais um drible! Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Gol do Cruzeiro! O Cruzeiro empata o jogo aqui! Na Arenda Galo, na silêncio da torcida do Galo! Que lacanjo do Galo! Bem-vindos ao pré-jogo do Clube Atlético Mineiro! Olha só! Estou prestes a entrar na Arenda R&B! Esse dia foi o quê? Esse dia foi louco! Já deixa o like aí, já se inscreve! É nóis! Valeu! Deixa o like, se inscreve! Fala aí, fala aí! Deixa o like e se inscreve! É nóis! Arena MRV, senhoras e senhores! Olha esse mural aí! Tá maluco! Ó, se liga na torcida do Galo subindo a rampa aqui pra dar acesso a quem? A Arena MRV! Cara, vou te falar, viu? Que estádio bonito! Olha isso! O Messi é bem melhor! A galera chegando! O Messi é bem melhor, velho! E o Hulk? Cintura de cimento, o Cristiano Ronaldo! Mas e o Hulk? É melhor que o Hulk? O Hulk! Não tem nada pra falar do Hulk! É o maior do Brasil, disparado! Bota a história! Bota a história! Esquece! Mas visto que o Cristiano Ronaldo é maior que o Messi! Bem maior! Não tem nada pra falar do Clube Atlético Mineiro! Beca aqui o ambiente, ó! Torcedor do Atlético Mineiro! O bairro já tem vida, né? Você sabe aqui, nós estamos no bairro da Califórnia! Torcedor chegando! Cenas lamentáveis! Vamos! Nada clubistas! E ali atrás, a Arena! Olha o pré-jogo do Clube Atlético Mineiro! Vocês não vão ganhar o jogo desse jeito aí, né? Ah! Não! A meta é essa! Simplesmente, Givanildo tá aqui no meio da galera do Galo, aí! O Galo, 5-0-8! Nossa senhora! Olha! Acabou, acabou, acabou! Quanto tá valendo, tá valendo! Grave isso aí! Olha o Verão aqui! Tudo bem? Chupa Maria! Fala, Verão! O que é isso aí? Essa aqui é a cinza do meu filho! Todo jogo do Atlético, eu entrava com a cinza do meu filho! Meu filho entrava com os jogadores da época 2000! Aí o Atlético proibiu de eu entrar na Arena com a cinza! Aí a Rádio 98 me deu a Arena! Agora o Verãozinho aqui, ó! Tá aqui, ele tem a Arena dentro, eu sou sócio-assocedor, pago sócio-assocedor, mas eu não entro no estádio! Porque hoje não cago meu filho, não me cago! Cara, nem começou o jogo ainda! Olha como é que os caras estão, mano! Nem começou o jogo! O que é isso? O jogo não começou ainda, estamos aqui fora ainda, cara! Cara, esse pré-jogo aqui do Galo tem potencial pra igualar o do Barradão, tá? Tem potencial! A turma tá linda aqui! Vamos pro jogo! Minha luz acabou aqui em casa! Hoje é três, fora o baile a lota aí, sonho! Hoje a luz vai acabar! Aqui hoje eu sou astrólogo! Esquece, sonho! Entendeu os caras? Esquece também! É a final do campeonato mineiro na Arena MRV! Cara, que estádio bonito! Você tá maluco! Ó, se liga aqui na Arena MRV, tem escada rolante, cara! É a final do mar, é verdade! Estádios que tem escada rolante é outro nível, papai! Hã? Você tá brincando, mano! Você tá brincando! Você tem estádio é outro nível! Sério, mano, sério! Parece que eu tô chegando num cinema pra assistir Vingadores 2! Ó, parece que é o cinema! Ô, 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 ô! É cinema aí? É shopping! Mas não vai ter filme do Hulk, não? Aqui! Aqui tem isso! O ladinho tem a confusão, hein, sério! Filme do Hulk! Pega aqui as entradas dos camarotes da Arena MRV! A gloriosa e icônica! Coisa linda, papai! Senhoras e senhores! Arena MRV! Que que é isso? Tá maluco? Falta uma hora pro jogo começar! Olha essa docinha! Você tá maluco? Ó, tá rolando a escalação do galo! Pega a torcida na hora que falar o Hulk! Ó, 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 ó! Paulinho! Pega o Hulk! Pega o Hulk! Que que é isso? É muito ídolo! Olha o mascote do galo em Santiago da Marca! Tá maluco, irmão! Ó, rapaziada do outro lado, deixa o aquecimento ali, ó! Vai Hulk! Vai o caralho, mano, Hulk! Que que é isso, Gilmarildo? Que potência, mano! Olha o Hulk! Rapaziada, tudo pronto aqui! Os times vão entrar em campo! Ó, a torcida já subiu um pouco, rapaziada! Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá impossível! Olha aqui, homem! Olha isso aqui, rapaziada! Que loucura! Que isso? Que festa maravilhosa da torcida do Clube Atlético Mineiro! Lá vem o Clube Atlético Mineiro! Que loucura é isso aqui! É impossível! É impossível! Fala bem, times! Olha aqui a atmosfera inacreditável! Galo forte e vingador! Olha esse mozack! Tá maluco! Um é o bandeirão Um é o bandeirão Cara, o bandeirão Tem bandeirão, caralho Vai começar o jogo Olha isso Que clima inacreditável Sabe aqueles momentos que antecedem As grandes decisões Isso a torcida do Atlético Sobreviver hoje como ninguém Agora vai começar o jogo Agora é com os deuses do futebol Vai começar Começou A decisão do campeonato O bandeirão cruzeiro está com a bola Já tocou a bola cruzeiro Olha Vem pra frente Vem pra cima Falta perigosa Vai pra cima Desgarou Falta perigosa pro cruzeiro Primeira bola do jogo Lá vai Passou a primeira bola Falta colocado Batão colocando pra fora Nossa Olha o que vamos chegando Eles cantem Toca acima deles Galo Olha o corner Nossa O que aconteceu ali O que aconteceu ali O que aconteceu ali O que aconteceu ali Mano Olha na onde o Hulk vai bater essa bola Olha o Hulk Olha o Hulk Olha na onde ele vai bater Você tá maluco Tá muito longe Direto Nossa Hulk de novo na bola Essa vez ele vai lá Vai levantar na área Vai levantar na área Levantou Passou como quis Mais um drible Colores 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 O zagueiro Bruno Fultz abriu o placar para o Atlético Mineiro, está 1x0 para o galão, que loucura, que loucura! O zagueiro Bruno Fulja, que L Olha o juiz, olha o juiz, o que que ele quer, o que que ele quer, não xingando ele, não é porra, tá dando um choque, bora jogar professor, deixa os meninos jogar caralho, deixa os meninos jogar, Ah, passou a zaga, Azequiel, Eu a minha pés, O Galo fez 2x0 Que isso? Mano, 2x0 pro Galo O Hulk fez o gol mais O estádio está enlouquecido Olha que espetáculo Olha isso aqui, velho Não dá maluco essa torcida Aula no torcido do Galo Aula no torcido do Galo Rapaz, tá 2x0, já podia entrar 1x4, viu? Tá jogando fácil atrás, olha isso! Tá jogando fácil, olha isso! Olha o curto-ataque de carnúor, olha só o Rato Welleson ali Volta perigosa, vamos ver, olha! Desvirou na barreira! Antes que eu tenho, antes que eu tenho! Nossa! Nossa! Vou fazer uma análise rápida no primeiro tempo, que já começou, olha! Já começou o segundo tempo, ficou parado 2x0 O Galo jogou a bola pra mais, tá? E começou no segundo tempo, já pressão! Saiu aqui um gol do Cruzeiro Mano, deu pra ver, a bola rebateu Aí, 2x1, gol do Cruzeiro Dentro do Galo tá cantando Chegou o Cruzeiro Mano, o jogo virou O Galo tava com o jogo controlado Agora o Cruzeiro tá ameaçando O Galo tá sendo um contra-ataque O Cruzeiro fez 2x1 Que maluquice é esse clássico? Que maluquice! Que maluquice! Pênalti! 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 Pô, o Cruzeiro! Tem que ganhar a chance de empatar o jogo, hein? O Cruzeiro tava dominado no primeiro tempo No segundo tempo, muito bom do Cruzeiro O Cruzeiro vai se arredondar no mesmo tempo No segundo tempo, muito bom do Cruzeiro Fène no positional A chance, nossa mano, quase o Cruzeiro empatou Verdade, na trave, nossa senhora Quase o Cruzeiro empatou o jogo, mais sete já cresce Cara, o Galo simplesmente não jogou no segundo tempo Gol do Cruzeiro, o Cruzeiro empata o jogo aqui Cara, o Galo Pra silêncio da torcida do Galo Milagre de Galo Mano, o Galo simplesmente não voltou pro segundo tempo Tomou dois gols, vamos falar Ficou até barato Se no primeiro tempo ficou barato 2x0 Ficou barato 2x2 agora O Cruzeiro poderia até virar nesse jogo, tá? O gol aqui tá nervoso Aqui ó, tem o procedor O Cruzeiro empatado, a gente lá O Cruzeiro vai entrar O Cruzeiro vai entrar Magantes Olha o Cruzeiro, hein? Ficou barato 3x0 Ficou barato 3x0 Carro acertado Carro acertado Carro acertado Bola batida Vai terminar aqui, falta um minuto E o Cruzeiro empatou o Clássico Terminou o Clássico Lions Lutou o setor do Galo Com a memória ali O jogador do Cruzeiro 2x2 E a decisão ficou para a semana que vem No Minilão Que honra a Arena MRV Mais um jogo histórico Eu gravei aqui nesse vlog Primeiro gol do Galo contra o Cruzeiro aqui dentro Não saiu a primeira vitória Porque o Cruzeiro jogou muito no segundo tempo Se no primeiro tempo ficou barato O segundo tempo também ficou barato O Cruzeiro poderia ter virado 2x2 ficou de bom tamanho A emoção está garantida Para a semana que vem O jogo com torcida única do Cruzeiro Lá no Minilão Se você chegou até aqui Deixa o like, se inscreve no canal Tamo junto, vivendo o futebol